Música 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 Brasileira, hoje Sim Mazdinha Shows, sim eu fui convidado né, pra ser bem o especial, pelo amor de Deus vocês viram isso vocês viram como é que pode, o negócio desse 20 minutos da onde que veio esse cara, pelo amor de Deus vocês viram isso ao vivo vocês viram isso galera ao vivo, isso aqui vocês vão ver aqui nessa live, pelo amor de Deus o que você achou, garoto e não você me despedou cai que para nós aaaaa!!! iu co voce arg.. iore se vai reagir por conta que isso eu realmente Hundred asática solução Estão lá? Descente sua linea. Descente na esquerda. Eles dizem que você corta a corte. Você tem que descer e descer e descer. Olha! Putain! Isso me faz mal! Eu freino... Eu freino aos 200 metros! Eu não posso freinar muito rápido! Eu freino... ... ... ... ... A precaução está sentado! A precaução está sentado! Trottle, throttle, right! Muito bom! Go, go! A precaução está sentado! Samy! Samy, você vai wreckar o carro! Ele não vai ver! Samy! Samy! Você vai wreckar o carro! Unbelievable, man! Unbelievable! How fucking retards every time! Every single time! Nice one, man! Nice one! I've not seen anything so far! Oh! Oh, dear! Oh, dear! Okay, yeah, yeah! Now I can see! Porsche loses control! Hits him! He gets hit! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, that's so unlucky! Oh, no! Oh, no! . . . . . Wasn't the greatest day, but I think I learned quite a bit and . . . I get quite some speed. I do believe so. Whoa. Whoa. What happened? Oh, 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 oh. What do they do? Go right. Come here. 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 Come here at your left. A direita Não mudes de linha Aún está na direita Siga a sua direita Libre, livre Vamos! Vamos! Obrigado! Tem que Deus! Tem uma rápida rápida na série Por que está meu... Não funciona? Tem uma rápida rápida na série, certo? O que está errado com meu carro? Minha steering está não fixada! Jesus! Wait... Did I just... Ele está fast repairing this one! Por que isso não fixe meu damage? Minha steering está não fixada! Oh meu Deus! Eu agora... Euago não para o direito Version Eu vou mostrar para este lado Eu não canto do ladoもの tiro para o lado O que é isso? Sabe... É assim... E aí? O que? O que? O que? O que? Ainda não tem tempo. Aventura, a maior ruca. A futebol tem, gente. A futebol. A futebol. Ele é até o 4. ...eu temos que parar. Oh oh, que spin, que spin, que spin, que spin! Oh, claro que ele é só me atrizar de volta do meu exterior. O que se está? Está na raiva, está em frente. Hey Quick, obrigado por ser meu favorito streamer durante esses anos. Oh, obrigado Falcon. Thank you for three dollars. Just kidding you son. God damn it! Whoa! And Dan Ford is wrecking. I got caught in the wall. Wait. He disappeared. He disappeared. I don't know. Fuck! God damn it! Jesus! God damn it! God damn it! And he put the finger on the ass for the guy to go! We live in the army! Let's go! Let's go! We will build a force into the army! We will build a force in the army! Let's go! Let's go!